É uma época que sugere até contar uns calzinhos de político, né? De política. É uma época boa para isso. Eu estava me lembrando de um calzinho de um prefeito que foi eleito. No dia seguinte ele pegou uma espingardinha e foi na prefeitura. Tinha uns pombos lá na prefeitura, no quintal, assim, pousavam os pombos. Começou a matar os pombos. Pá, matou um pombo, pá, matou outro pombo. Aí o secretário dele, da Câmara lá, disse, mas você não pode fazer isso, prefeito. O que é isso? Matando pombo. Ele falou, ah, estou matando. Mas nem entrei na prefeitura e os pombos estão aí. Corrupto. 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 Ó. Não. Mas nem entrei, né? Mas tem uns casos de político, né? Tem uns casos de político que é assim, tem por aí uns políticos também, que, às vezes, não é problema, para o Brasil afora aí, é analfabeto de pai e mãe, vira político, de repente, até ganha cargo e tudo, e vai por aí afora, né? Mas tem uns casos famosos aí, tem um caso que tinha esse, um prefeito bem, aquele prefeito que, meio burrão mesmo, aí chegou um grande governador, foi lá, para visitar a cidade, visitar as belezas da cidade e tal, e estava visitando uma beleza de um rio que tinha lá, um pátio bonito na beira do rio, tinha um tipo de hotel-fazenda e tal. Então, começou lá, aí viu o rio, aí o governador estava visitando a cidade, e o prefeito do lado, isso aí, né? Aí falou para o prefeito, esse rio aí é piscoso? Ele falou, quando chove, pisca, sim, senhor. Dá uma piscadinha quando chove, sim, senhor. Aí o prefeito, o governador percebeu, tá, mas deixa para lá, né? Aí falou, aqui tem muitas aves aquáticas, e gramáticas também. Está cheio de aves que gostam de grama aqui também. E tem muito disso aí, né? E foi. Lá sabe que na minha terra, teve um candidato lá, deputado há muito tempo, uma genésio, eu gosto de contar um casinho dele, porque esse genésio, ele foi candidato a deputado estadual. E ele era baiano, mas ele foi para São Joaquim da Barra, na minha cidade, no estado de São Paulo, um molequinho com a família, veio lá do sertão da Bahia. E ele cresceu lá e virou um joaquinense apaixonado pela cidade, virou um joaquinense da gema, todo mundo gostava muito dele, muito querido na cidade, mas aquele escaboclo analfabeto mesmo, né? E ele era muito popular na cidade, falaram que era bom ele candidatar e tal, se candidatar, se candidatou um dia lá e tal. E o bonito dele, que a turma ficava para ver o comício dele, é que ele não perdeu o sotaque de baiano arretado que ele tinha, naquele sertão da Bahia, da família dele, e desde pequenininho, né? Ele não perdeu. Ele gostava de São Joaquim, todo mal sotaque dele, arretado, baiano mesmo. E o comício dele, ele gostava de exaltar esse amor que ele tinha pela cidade, São Joaquim. Então, ele começava sempre assim, eu sou a fulô que nasceu na Bahia e veio dar o botão em São Joaquim da Barra. E a turma que estava lá, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Diz que teve um candidato que falou assim, um dia, um negócio da natureza aí, de árvore, não sei o quê, que nós falamos muito aqui, né? Falou assim, se plantares eucaliptos, em cinco anos, terás árvores seculares. Estão em cinco anos seculares. Ele tem essas coisas, né? Tem uma história famosa do Getúlio Vargas, que ele fazendo um comício para o presidente da República, e ele tinha aquela eloquência para falar, né? Trabalhadores do Brasil, Getúlio, Getúlio, Getúlio. É uma loucura, né? Ele chegou em Porto Alegre, gaúcho, chegou em Porto Alegre, desceu no aeroporto Salgado Filho lá e tal, em carro aberto e fazendo assim, com o jeito dele e tal, né? E tal, e vai pela avenida e tem gente com bandeirinha gritando e ele fazendo assim, e tal. E quando chegou no comício lá, subiu, aí a turma, Getúlio, Getúlio, ele fez assim, aí a turma parou, ele falou assim, Trabalhadores do Brasil, Getúlio, Getúlio, ao descer agora há pouco no aeroporto Salgado Filho, e ao caminhar por esta avenida e chegar aqui e ver este público que me aplaude, eu disse de mim para mim mesmo, ó Deus, eu não mereço tanto. Getú, Getú, Getú. Mas tá bom, eu e o Tom Zé, nós fizemos uma musiquinha para cantar nessas ocasiões. É assim, quer ver? Compade, em Brasília, espaiaro um boato muito chato que o mundo vai se acabar. Você fique de orelha no rádio, você fique de olho no jornal, porque vou te contar no dia que o mundo se acabar. Nesse dia a gente tem que resolver que nós temos que esconder aquele galo ou bolinha para dispor do fim do mundo a gente ter um macho para as galinhas. o macho para as galinhas. no rádio você fique de olho no jornal, porque vou te contar no dia que o mundo se acabar. Compade, pensa bem no dia D, porva, garrafa, fedê e tudo e tudo nós vira mingau para depois do fim do mundo a gente ter um casar do bicho que faz miau. Um casar do bicho que faz miau. Compade, também temos de alembrar e a sete chaves nós guardar o cachorro e a cachorra para depois do fim do mundo a gente evitar evitar que a raça morra, evitar que a raça morra. Você fique de orelha no rádio, você fique de olho no jornal, porque vou te contar no dia que o mundo se acabar. Compade, acabei de me alembrar que o jegue irará também temo de esconder para dispor do fim do mundo a jegue a ter um jegue para lhe comer. Um jegue para lhe comer. Compade, sabe que na afobação a gente até quase que esqueceu de guardar uma comade para despor do fim do mundo a gente ter o que, compade? Um pecadinho para confessar com o padre. Um pecadinho para confessar com o padre. Obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos